não sentia, então isso é um inferno, né? Imagina você ser educado para não chorar, que é uma das coisas mais belas e mais curativas do mundo é você expressar seus sentimentos. Então, nós homens fomos educados para não chorar, porque chorar é coisa de mulherzinha, né? E tem essa coisa pejorativa do feminino, então é uma coisa impressionante. Por isso que um dos temas da comunidade, o primeiro tema, eu sugeri, o pessoal acolheu, é o sagrado feminino e o sagrado masculino, porque nós, homens e mulheres, precisamos nos curar. Nós temos 50% de genes femininos e 50% de genes masculinos, então nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Toda vez que você está excluindo um pai, excluindo uma mãe, você está excluindo a parte sua, metade, metade. Então, daí os conflitos, daí os grandes conflitos que existem entre pais, entre filhos, quando os pais começam a falar mal um dos outros para os filhos, eles estão criando um campo minado para a vida deles, estão destruindo a vida deles e dos próprios filhos. Entendeu? Então, e aí você vai ver exatamente essa perspectiva que nós estamos trabalhando, é exatamente a perspectiva sistêmica, buscando trazer esse acolhimento, esse reconhecimento do feminino e do masculino em nós, de forma que a gente possa, de fato, sermos pessoas mais felizes. Então, o trabalho voltado, quando a gente está falando de riqueza, nós estamos falando de riqueza não só material, mas riqueza em todas as dimensões. Obrigada.